Sendo uma das atrações do Réveillon da Praia do Forte, o gigante Léo Santana foi até o distrito baiano que fica no município de Mata de São João, a 80 quilômetros de Salvador, e fez um grande show. Confira os melhores momentos do Léo Santana na Praia do Forte. E antes de tudo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo e deixar seu gostei no vídeo. Mata de São João 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 Mata de São João